Mas essa malinha aqui, quanto que sai uma malinha dessa? Só porque ele não é original, ele é o mais louco. Só os idiotas perguntam pra ele. Ah, chama aqui um ITV, ó. Um show do milhão aqui, ó, agora com 3 mil perguntas inéditas. Aqueles de loucos? É, os de loucos. Que vale 5 conto cada um. Edição especial de jogo de basquete da NBA, que vem com uma bola, pá. Imagina você jogando lá, ó. Kinect Basquete, você tacar essa bola lá no vidro da sua televisão, pá. Aí, borracha, se inscreva no canal do O Colecionador, fi. Dá trabalho pintar esses muros. E se possível, já compartilha pra fortalecer essa alegria, pai. E olha só, achamos aqui um Game Watch aqui, diferenciado no rolê. Rapaz, aqui os PSP tá vivo, né? Tudo coloridinho, tudo bonitinho. Game Boy, um de cada cor. Todas essas cores são originais? Sim, exceto esse verde e... Exceto esse aqui. Exato. Esse aqui eu ia falar que era piratinha mesmo, mas tudo bem, confia. Ele é o mais bonito do rolê, né? Você pode abrir ele aqui pra mim, por favor? É, e olha só, os 64 cereja. Olha que bagulho louco, mano. Só porque ele não é original, ele é o mais louco. Não, olha o acabamento, mano. Game Boy é da hora, hein, mano? Inclusive tem um jogo do Wario, mano, que é muito louco dele, né, mano? Ó, gente, ó. Um de cada cor. Coisa linda, hein? Aqui, cada um é 20 contas. É 30 contas, você falou? Cada Game Boy? 450. 450. Eita, gente, confia. Agora, os 64, ó, os coloridos, verdadeiros. Só que eu vou mostrar um negócio aqui que é mais louco aqui e aparentemente parece ser mais raro, né? Tá com a caixinha aqui de origem duvidosa. Olha esse Master System 3 Compacto da Tectoy, ó. Esse aqui, ó, segue Tectoy. Esse aqui é diferenciado, hein, mano? O Master System desse seu tá saindo quanto? Ele tá em estado de nervo. Esse Master seu sai quanto? 150, é isso que você falou? É. Mano, eu não lembro mais quanto é, acho que era 400 conto. 400 conto só de raiva, gente. A oportunidade tá aí, ó. Olha aí, pai, ó, confia, ó. Põe branca de neve do amor no comentário, ó. Ah, chama aqui uns brinquedinhos. Esse aqui não é um brinquedo, não. Esse aqui é um cofre, ó. Você põe a moedinha nela e aí depois você tira aqui, ó, no final do ano. A inflação... A inflação comeu tudo. Aceita até cheque, confia. E olha só, só joguinho de 5 conto hoje, né, pai? 5 e 3 por 10. 3 por 10 também? Tem? Uh, rapaz, ó. Qual que é os 3 por 10? Eu posso escolher qualquer um? Ah, gente, ó o 3 por 10 aqui, ó. Não se enganem. E olha só, ó, tem PSP, ó, traseiradinho. Quanto sai um desse, ó? 250? Funcionando. 3 anos de garantia. Confia, pai. E aqui? Aqui é por quilo? Como é que tá? Debaixo do sol quente, gente. Não se enganem, mano. Aqui você vai... Rapaz, agora chama aqui um Nintendo 64 transparente, borracha. Cê é maluco? E olha só, ele vem com o cartucho do Killer Stink, pai. Quanto que tá saindo aqui um Nintendo 64 desse transparente? Vendedor apontou assim, ó, falou só os idiotas perguntam o preço. Fala, só os idiotas, fala. Só os idiotas perguntam o preço. Só os idiotas perguntam o preço. Tá marcado 500 conto, ó. Mas aqui cê se fodeu. Aqui cê se fodeu. Quer ver? Vou até olhar embaixo. Tá sem preço. Ah, delícia. Cê sabe que cê aqui tá cozinhando. Tá muito quente. Não dá pra segurar ele. Tá muito quente. E não tá no chão. Tá em cima da mesinha. Quanto que tá saindo esse Master System? É, agora cê tem que falar, né? Se fodeu, trouxa. Master System, 100 reais. E o Nintendo 64 transparente, 500 conto só de raiva, pai. E outra, tá tendo aqui uns Mario World aqui da vida, uns brinquedinhos. Eu acho da hora esses brinquedinhos, mano. Olha que da hora. Cê põe a bolinha aqui, a bolinha vai andando aqui. Vai lutando com a bolinha, tá ligado? E aí cê joga ela pro outro lado. E vai, ó. Show de bola. Tem uns brinquedos diferenciados aqui. É tudo 5 conto, cê falou, né? É tudo 5 conto, né? 5 conto. Ah, aqui os da caixinha? Ó, gente, ó. Confio, ó. 5 conto, ó. Esse aqui é diferenciado. 3 por 5? É porque eu tô filmando e ele abaixou o preço, gente. Não confio, não se engane, mano. Não se engane. A chama aqui é um ITV, ó. Só que esse aqui eu não sei se é um cabo, RF, RF não sei, é um modulador. Eu sei que o negócio é que tem uma par de entrada, tem uns AV diferente aqui, ó. É, tem um RF, ó. Não sei se é pra colocar o I e colocar o AV. Esse aqui, quanto que é um desse aqui, Pronto? É, eu tô dando 5 real. 5 conto, só de raiva? Eita, peste, ó. Aqui é um One, Seg, RF, Saver. Esse aqui é diferenciado. Agora o que me chamou a atenção é que tá aqui o I, né? Agora eu não sei se é Nintendo ITV, né? E tem essa entrada de cabo. Ó, tem mais um outro aqui. Ah, não. Esse aqui tem fonte também, ó. É, esse aqui é o modulador mesmo. Esse aqui é o que distribui as imagens do RF. Agora esse aqui é curioso, hein? 5 conto, você falou. Aqui tem um botão de ligar, tem um em R aqui também. Isso é diferenciado, hein, mano? É, acho que isso aqui seria a fonte, isso aqui, ó. Olha só, pai, achamos aqui um carregador de controle de Nintendo Wii de origem duvidosa. Isso aqui é diferenciado. Nem marca nada de Wii, ó, mas aqui pela foto você consegue ver, ó. Tá vendo? Esse é diferenciado. A gente vê aqui, ó, tem aqui umas canetinhas de DS. Isso aqui tá espalhado a rodo na praça. A galera vende a 5 conto. Tem um Dynavision aqui, ó. Alô, Regialdo! Põe no comentário, mano. Você é maluco, ó. Ó, tem até um manual de GTA V aqui, ó, mapa. Esses manuals aqui do GTA V sai quanto, pai? Isso aí, o... 10 reais. 10 reais cada. Mais caro que o jogo, ó. E, ó, achamos aqui um show do milhão aqui, ó, agora com 3 mil perguntas inéditas. Opa, fez sucesso pra caramba, hein? Volume 3, hein? Esse aqui, meu Silvio Santos ganhou dinheiro a rodo que esse aqui, ó. Quanto tá saindo uma oportunidade dessa do show do milhão? 10 contos só de raiva? Ué, que legal, gente. Esse aqui, show do milhão. Vamos ver se o CD tá bom. Ó que da hora, ó. O CD tá bom, mano. Confia, pai. Confia. Show do milhão, volume 3. Esse aqui é meio rarinho de achar hoje em dia, mano. Inclusive, tinha o PC, o computador do milhão. Olha só, canalha. A chama aqui, o cestinho do amor, ó. Ó que legal aqui, ó. O mundo... Você sabe que o mundo não joga esse aqui, mano? É difícil ver as pessoas jogando o Super Mario Land, mano. Esse jogo é legal, velho. É que o mundo não tá preparado, né? Muita gente jogou, mas muita gente desconsidera esse clássico aqui, ó. Temos aqui alguns joguinhos aqui, né? Quanto que você falou? 50? 70. 70 reais, ó. 70 reais só de raiva aqui, Mario Land. Tem aqui um World Heroes, né? As artes japonesas é outro nível, né, mano? Um nível... E olha esse Dragon Ball Z, mano. Esse aqui é um jogão. Ô, borracha. Oi. Agora não é tio, não, hein? Agora não é tio, não. É só ir pra 15, né, Gabriel? Eu ia perguntar, mas... Ela é eletrônica, aperta do lado aí. Só os idiotas perguntam o preço, pai. Tá aqui, ó, 50 conto. E esse jogo, ele é muito louco, mano. Tem mais barato ainda. E esses do... A sacolinha também é cinco, tudo? Essa sacolinha é o quê? Aqueles Kinder Ovo? Kinder Ovo, não. Aqueles geloucos? É, os geloucos. Ah, diferenciado aqui. Aqui é verdadeiro, hein? Aqui vale cinco contos cada um. Carrinho, pra quem curte carrinho, tá tendo, ó. Pensa nos carrinhos top aqui, mano. Tem uns carrinhos diferenciados no rolê, mano. Ó que da hora. O Pokémon é o FIFA da Nintendo, pai. O mundo não tá preparado pra essa conversa. A chama aqui. Mano, uma edição especial de jogo de basquete do NBA que vem com uma bola, pai. Imagina você jogando lá, ó. Kinect basquete, você tacar essa bola lá no vidro da sua televisão, pai. Confia. É mais ou menos assim, né? Exato. Quanto é o valor de uma oportunidade dessa daí, mano? Essa daí é... 400 contos. 400 contos. Só de raiva. De raiva. E esse outro NBA 2013 também vem uma bola. Tem uma bola e um fone desse com pouco. Vem aqui, ó. Esse aqui é o rolê. Vem com patins também? Uma prancha? Tem uma prancha aí no rolê, ó. É um fone. Ah, isso aqui é um fone? Isso. Isso aí não parece uma prancha de skate? Parece fazer um toninho, pô. Mas é só os idiotas perguntam mesmo, né? Não, não precisa abrir, não. Não precisa abrir, não. Caramba. Ele faz questão de abrir, né? Olha lá, olha lá. Abaixa o braço de novo pra dentro da caixa. Põe de novo. Vem da caixa. Olha lá, gente, ó. Falamos de Pokémon, ó. Tô touro, é um tô touro. Parecia uma prancha, mas é um fone de ouvido, mano. Caramba. Só o fone você não vende, não, nesse encontro. Não dá, né? Porra, velho. E aí vem a bola. Esse aí é melhor que o fone que vende no trem. É, cara, aí. Quanto sai? É 400 conto, eu tô vendo. Só os idiotas perguntando aqui, ó. Caramba. Então, as bolas. E aí temos aqui, ó, um Street Fighter pro CD. Agora, que personagem que é esse aqui, mano? Ah, chama aqui um dragão do Xalá e Xalá, pai. Cê é maluco. Skyrim. Do Skyrim, né? Quanto que sai um desse aqui? Esse é barato. Ah, esse aqui eu acho que é mais barato que a bola, né? É, cara, é mais barato que a bola. É uma quantidade de 1.800 reais. 1.800 reais? Eita peste, mas aí leva todos os da mesa aqui em Taktugin, não, né? Não, pô, só leva ele. Só leva ele? Sim, ó. Mas esse dragão, ele voa, ele bota ovo? O que que ele faz? Se ele botar ovo, o que que ele faz? Ah, edição do Skyrim, mano, ó. Caramba, as caixas rei aqui, borracha. Cê é maluco, mano. Caixona. Cê sabe que quem joga Skyrim tem problema, né? Porque Skyrim é um jogo que não acaba, né? É jogo interminável. É jogo interminável. Pode guardar, pode guardar. Pô, show de bola, mano. Uma das melhores oportunidades da feira do rolo aí que a gente encontrou aí, ó. E a banquinha tá cheia de oportunidade, ó, mano. Tão uns bonecos grandes, tão uns bonequinhos mais ou menos. Tão uns bonecos, é um do sítio do pica-pau amarelo, ó. Confia, pai. Olha os pancos aí. É, esse aqui, opa. Esse aqui é o sabugo de milho verdadeiro, filho. Olha o carrinho aqui, olha. Aquele carrinho branco ali é invocado, hein, mano. É diferenciado no rolê, hein, mano. Canalha, esse aqui é diferenciado no rolê, pai. Confia. É, cara, e quanto que você vai ver um Neo Geo desse aqui? Nunca, né? Mas essa malinha aqui, quanto que sai uma malinha dessa? 600. Vai 600, vai o quê? Vai o Neo Geo? Não, vai só o jogo com a maleta mesmo. Ah, o jogo com a maleta? O jogo é original que tá aqui dentro? Isso. Edição 007. Edição 007. Confia, pai. Mas essa maleta aqui, você que fez? Aí, como é que é? Eu que fiz. Peguei a lancheira da criança. Caramba, pai. Eu achei que era de 100 mil lá, velho. Ficou mais justo que a boquinha de um bode aí, ó. Pode ver aí, ó. E, André? Ficou mais justo que a boca de um bode. Isso aí, quando eu ia pra escola, eu levava uma malinha dessa, não 007. E esses 02 aqui, os do golpe, como é que é esses aqui? Esses aí é os cartuchos original com as caixas réplica. Ah, tá. Falta qualidade, né? E quanto que é a oportunidade dessa aqui? Cartucho original ou caixa réplica? Isso. Sai a 400 reais. 400 reais cada. Confia, pai. E eu tinha uma, eu vendia 220, mano. Prejuízo. Confia, pai. Confia. Esse joguinho, ele é caro? Porque hoje em dia o mercado não consegue fazer nem reprodução. É. Não, inclusive os Everdrive rodam ele agora. Só aqueles... 600 reais, você vai levar aqui uma Street Fighter 02 e vai levar um anel gel aqui também. A anel gel também tá incluso? Mais 4K no Pix. Mais 4K no Pix, você já leva a anel gel. Confia. Eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3. Confira se o seu nome está na tela. Não se esqueça de se inscrever. Compartilha, se possível. Um salve especial para o Daniel e o Fernando, que foram os primeiros apoiadores com o Pix desse ano de 2023. Veja os últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.